Um homem foi executado com vários tiros na cabeça e outra pessoa foi lesionada a bala e socorrido para o hospital regional de Iguatu. O fato aconteceu por volta das 16 horas desta segunda-feira, dia 21 de junho, no sítio Tambiá, aqui no município de Iguatu. Segundo informações da polícia civil, a vítima fatal, que foi identificada como Lineker, estava na sua moto uma Honda Fan preta de placa HXY5497 com um garupeiro. Quando foram perseguidos pelo executor, que estava em uma outra moto, e ao chegarem no sítio Tambiá, a dupla que fugia do Algoz foi alcançada, e o Lineker alvejado com tiros na cabeça. Já o passageiro foi alvejado com dois tiros no abdômen, e ele foi socorrido pelo SAMU para a unidade de saúde. A polícia civil não tem informações em relação às características da moto utilizada no crime e também do assassino que fez a execução. Assista a entrevista com o delegado da polícia civil, doutor Ariel, que falou com detalhes sobre o crime. Um abraço aí para quem nos acompanha pelo Iguatu.net, pela Rádio Jornal 98.9 FM, TV Centro-Sul, canal 177, Brisa Neto. O delegado aqui, doutor Ariel, que está com sua equipe aqui, o Fábio, Nathanael, outros inspetores. Delegado, um novo homicídio. O que aconteceu nesse caso aqui no sítio Tambiá? O que aconteceu nesse caso aqui no sítio Tambiá? Na verdade, divulgando duas vítimas, que vinha uma moto, conduzindo uma moto, e aí um rapaz, que no presente momento não identificado, teria sacado uma... vinha seguindo eles na motocicleta, e aí, quando chegou nessa altura aqui no sítio Tambiá, veio a refletar disparos aí contra o doutor da moto e passageiro. O doutor da moto foi morto aqui no local, acabou de ser recolhido, inclusive, contido na cabeça, e o passageiro, ele foi socorrido. Ele levou dois espaços na barriga, mas acabou de ser socorrido agora pelo sonor. Quando o senhor fala perseguição por essa estrada aqui, né, para chegar até aqui no sítio Tambiá, a perseguição acabou aqui. Exatamente. Delegado, o nome da vítima, por favor, é... A gente ainda está colhendo o nome da vítima, mas é já conhecido nosso. Linniker. Linniker, né? Linniker. Com passagem pela... Tem algumas passagens, né? Tem algumas passagens. Exatamente. E também há outro socorrido, né? Do mesmo jeito, também. Exatamente. Muito bem, então, delegado, só confirmado, ele foi perseguido por uma pessoa numa moto, né? Exatamente. Portamento de estado de Revolta 38. Os tiros na cabeça. E na cabeça. A execução. Muito bem. Obrigado aqui, delegado Doutor Ariel. Gente, aqui a Polícia Civil, a moto que foi utilizada pela vítima, exatamente essa aqui, HXY 5497, uma titã preta, e que veio a falecer a poucos instantes aqui na cidade de Iguatú. O Rabecão está aqui no local, já recolhendo o corpo da vítima. Polícia Civil, Polícia Militar também estão por aqui. E a gente está acompanhando, infelizmente, um novo homicídio, agora na zona rural, aqui no sítio Tambiá, na cidade de Iguatú. Obrigado. 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 Obrigado.